É isso, velho. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns modos que eu considero essenciais no Re-Road. Eu já fiz isso antes, mas aqui vai ser uma atualização, porque a gente tá agora na versão 1.3. Deixa o like pra dar o apoio pro canal, velho. Bora lá. Eu posso estar me repetindo aqui, mas ok. Simple Side Arms é um modo que eu considero essencial, porque pra mim faz sentido você ter uma faca no bolso enquanto está empunhando uma arma. Faz total sentido. A Lao Tool tem muitas funcionalidades que vai melhorar a sua gameplay. Muita qualidade de vida. Uma delas é carregar urgentemente, onde você coloca um item pra seus colonos carregarem ligeiro. Dá prioridade àquilo. Esse aqui também é interessante, é um modo que vai acrescentar um inventário. RPG Style Inventory Revamped. Ele é o que eu achei mais da hora dentre todos os outros modos deste tipo. O modo Common Sense vai fazer com que seus colonos ajam mais inteligentemente. Tem umas mecânicas que eles vão limpar antes de cozinhar, limpar antes de pesquisar e limpar antes de fazer cirurgia. Entre outras coisas, isso aí é o que eu me lembro. O Better Workbench Management vai fazer com que você tenha várias funcionalidades na sua bancada de produção. Eu recomendo muito. Esses aqui são bem antigos e muita gente já conhece. A tabela médica, Medical Tab, Work Tab e Animal Tab. Vai acrescentar menus, onde você vai poder ver essas coisas melhor. Na Work Tab, principalmente, você pode destrinchar os trabalhos e colocar prioridades pra coisas específicas. É bem da hora. Por exemplo, na sua base, ninguém tá alisando o piso ou então alisando a parede. Você pode colocar pra um construtor ficar focado só nisso. Enquanto outro construtor constrói as coisas e conserta. O Trade Helper ajuda você a fazer uma lista de desejos de coisas que estão na caravana e você pode comprar. Ele vai fazer um highlight, então vai marcar. É só você escrever aqui a lista de desejos e também embaixo ele mostra o que você tá comprando e o que tá vendendo. Bem ordenado. Eu acho bem da hora, velho. Pick Up and Hall é essencial. Os colunas vão pegar todas as coisas que eles podem carregar e não mais carregar um item de cada vez, um recurso de cada vez. Então eles podem pegar uma faca, um machado e até prata, tudo junto. No Vanilla ele pega 75 de prata, depois pega uma faca, um machado e isso aí demora muito tempo. Se você tem uma mochila, tem vários bolsos, tem um braço assim, então carrega tudo de uma vez, né, velho? Carrega tudo. Snap Out pode ser considerado desbalanceado, mas pra mim já virou essencial. Quando alguém tá no Mental Break, chega alguém e vai lá dar uns tapas. Então eu acho que faz sentido porque ele é bem realista. Um coluno tá meio triste, você vai lá, conversa com ele e tenta apaziguar os ânimos dele. Às vezes dá certo, às vezes não. Depende do social e do relacionamento entre os colonos. O Smarter Construction e o Smarter Deconstruction and Mining vai fazer com que seus colonos ajam melhor fazendo essas atividades. Keep Bad Ownership vai fazer com que as camas designadas pra algum colono continuem sendo designadas pra ele quando ele for numa caravana. Porque geralmente quando você vai, aí a cama vira cama de ninguém, né, velho? Aí de repente seu colono sai, quando ele volta, tem outra pessoa dormindo no quarto dele. Então isso aí pra mim faz sentido, logicamente, né? Quick Stockpile Creation faz com que você clique no item e consiga criar um estoque para aquele item com alta prioridade. É um meio rápido de você fazer o estoque sem ter que ir lá nas opções e escolher, procurar o item e tudo mais. Geralmente eu uso pra medicina, prata, essas coisas assim, bem pontuais. Comida também, uso bastante. Range Finder te permite clicar numa hotkey, CTRL ou SHIFT e você vai poder ver a área de alcance do seu colono. Replace Staff. Com esse modo aqui você substitui as construções. No jogo base você tem que clicar pra desconstruir e depois colocar pra construir o seu item desejado. Uma parede, uma mobília, o que quer que seja. Com este modo você pode construir por cima e ele já desconstrói e constrói ao mesmo tempo. Set Owner for Prisoner Beds. Que permite colocar uma cama específica para um prisioneiro específico. Você fala, essa cama é desse prisioneiro. E não é mais uma coisa aleatória. Conduit Deconstruct faz com que você desconstrua somente cabos elétricos. É melhor do que você ficar clicando um por um pra desconstruir, velho. Isso aqui é muito útil principalmente quando seus cabos estão dentro de paredes. Drop All Inventory. Faça com que você drope todos os itens que estão em um animal ou em um colono apenas com o clique de um botão. Isso aqui foi até uma recomendação de um inscrito. Aproveita e se inscreve aí no canal, velho. Com esse modo aqui, os seus personagens melee, corpo a corpo, não vão mais ficar parados no campo de batalha. Porque geralmente você tem que colocar manualmente pra ele atacar. Aqui ele vai procurar e vai atacar. Search and Destroy. Realistic Rooms Rewriting faz com que seus quartos sejam mais realistas na questão de tamanho. Os colonos querem quartos gigantes, velho. Mas pra mim não faz sentido. Meu quarto aqui é minúsculo e eu tô de boa com isso. Então esse aqui deixa o jogo mais realista ao meu ver. Os colonos vão aceitar quartos menores. Wall Light é uma luz de parede. Esse mod tá aqui no Rio World desde o Alpha. Então se você não tem ele, velho. Você nem tá jogando Rio World. E se você joga o jogo em português. Eu recomendo muito esse mod aqui. Kits Português Pack. É um mod do Kitsune. Em colaboração com outras pessoas. Que traduzem o Rio World. Isso aqui é uma tradução pra vários mods. Não pro jogo, mas pra vários mods. Porque você pode escolher o jogo pra ficar em português. Mas alguns mods vão ficar em inglês. Então essa galera aqui traduziu vários mods. E é só você se inscrever neste mod aqui na Steam. É isto. Se você gostou de algum mod daqui, deixa o like, velho. Até o próximo vídeo e valeu.